As luzes, como estrela, acendem. O anjo desce para anunciar o nascimento do Filho de Deus, a visita dos três reis magos. O presépio que se movimenta foi construído pelo pai de Marcos Bechara nos anos 90. A primeira maquete ele montou na década de 60. O presépio tem como um filho, ele tem 90 anos e toda noite ele vem, dá uma olhada, fica sentado, apreciando o movimento e conversando com as pessoas e explicando também o funcionamento do presépio. O presépio possui 100 peças que ajudam a motivar a reflexão sobre o nascimento de Cristo. Uma tradição que já dura mais de 60 anos e a cada ano que passa traz uma novidade. Rico em detalhes e efeitos especiais, este ano o presépio ganhou luz de LED. Embaixo da mesa estão instalados motor, catraca de bicicletas e até mangueiras, objetos que ajudam a dar vida aos personagens. O presépio fica em uma loja no centro de Itanabi, no noroeste paulista. Com 10 metros quadrados, mostra ainda elementos da cidade, como a praça, o rodeio e a réplica da igreja matriz. Uma riqueza que chama a atenção de todos que passam pelo local. O presépio praticamente vai estar indo para a terceira geração e vai continuar, se Deus quiser, todo ano, todo dezembro, vai estar aqui funcionando. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.